E olha, a minha conversa agora é com quem mora em Criciúma. Tem novidade por lá nos atendimentos da rede pública de saúde. Você já ouviu falar no Tele Saúde? Esse projeto permite que pacientes façam consultas online. O Kaique tá chegando por aqui e vai contar pra gente como é que isso vai funcionar. Bom dia, Kaique. Muito bom dia, Maria. Todos que assistem o SCC Meio Dia, vamos simplificar isso online porque hoje todo mundo conhece, é o WhatsApp, o Zap Zap, né? Então, a consulta é ali, é no WhatsApp, de maneira muito simples. Só que esse processo ainda está em processo inicial, ele é o chamado projeto piloto. Então, ele vai ser instalado agora, primeiramente, no bairro Santo Antônio, um bairro aqui de Criciúma com mais ou menos 10 mil habitantes, sendo que desses 5.800 fazem parte, estão cadastrados na unidade básica de saúde ali do bairro. Por que eu falo isso? Porque justamente por ser uma fase inicial, só poderá ter acesso a esse sistema no primeiro momento àquelas pessoas que estiverem cadastradas na UBS. Por isso, eu tô aqui com o secretário Arleu da Silveira, secretário de Saúde aqui de Criciúma, pra nós conversarmos um pouquinho sobre como funciona esse projeto. Secretário, fala um pouquinho sobre o que é o Telesaúde e como as pessoas podem ter esse acesso. Bom dia. Bom, bom dia a todos. Na realidade, é muito simples. Primeiro que é uma tecnologia toda nossa aqui do município de Criciúma, nossos funcionários e também a parte da informática. Bem tranquilo. É como se o pai ou a mãe quiser falar com o filho ou uma filha, ou a filha quiser falar com o pai ou a mãe, agora, através do celular, do WhatsApp, ao invés de estar falando com o pai ou com a mãe, vai estar falando com os nossos profissionais da área de saúde, que são em torno de seis enfermeiros para fazer uma triagem e oito médicos se revezando de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às dezesseis e quarenta e cinco. Tá certo, secretário. E pra quem tá em casa entender como que funciona. A pessoa vai entrar em contato pelo WhatsApp, vai passar por uma triagem. Se por um acaso ela precisar de um atendimento presencial, é feita, ela é encaminhada pra esse atendimento presencial. Agora, se for algo que dá pra resolver de forma online, ela tem uma consulta online e também online, pela internet, ela recebe tanto encaminhamento pra exames, quanto também com receitas de medicamentos. Por isso, secretário, pra nós encerrarmos, qual é a importância desse serviço pra população aqui de Criciúma? Vai dar uma maior tranquilidade, né, em termos de conforto, pra pessoa não precisar se deslocar até a unidade básica de saúde de casa mesmo. O pai, a mãe, ó, o meu filho tá com dor de cabeça, amanheceu com dor de barriga, enfim, bem popular mesmo. Tem uma triagem e automaticamente o médico já atende. Se caso necessário, porque não é exame, não é um telesaúde de urgência e emergência, se caso necessário, procure a unidade básica de saúde. Mas semana passada choveu bastante, né, então quem queria trocar uma receita, quem queria fazer um agendamento, já pôde fazer de casa e realmente, há três semanas atrás, quando começamos, já é um sucesso. Tá certo, secretário, muito obrigado. É isso aí, Maria. A tecnologia ajudando a população, ajudando aí nessa parte de saúde, eu volto contigo aí no estúdio.